Fala rápido, aqui é o Santos, novamente o Rodrigão, diretamente aqui da base, claro, fantasticamente falando do nosso glorioso Santos Futebol Clube. Primeiramente, saudações alvinegras, mano, a toda a nação santista, e vamos com mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Eu tinha até preparado aqui, mano, novidades pra gente vir aqui e falar de Banfield e Santos, a nossa estreia na Sul-Americana tão aguardada. Durante a semana trouxemos aqui diversos conteúdos analisando profundamente o nosso adversário, apontando fraquezas, apontando qualidades, analisando aí o atual momento do nosso adversário, Banfield. Mas enfim, rapaziada, a live não foi possível, estou vindo aqui fazendo esse vídeo pra vocês, pra gente atualizar vocês a respeito das informações do jogo e, claro, Temos mudanças aí na escalação, que também trouxemos aqui pra vocês semana passada, informação do Ademir Quintino, que possivelmente a gente jogaria com uma linha de três zagueiros, mudaria o nosso esquema pra esse jogo. E a gente vai falar um pouquinho a respeito, mano, dessa partida tão importante aí do Santos Futebol Clube. E por que, mano, não deu pra fazer a live? No domingo a gente tava celebrando aqui o noivado do meu irmão e da minha cunhada, Bruna. E tivemos no meio do evento ali uma notícia terrível, o pai da minha cunhada acabou aí sofrendo um infarto e acabou vindo a falecer, tá ligado? E aí acabou o evento, uma imagem muito forte, as meninas desmaiando e... Cara, muito triste, mano. É duro a gente perder um ente querido, mas a gente precisa seguir, né, mano? Buscar o conforto em Deus, porque eu sou um cara muito religioso. E buscar o conforto nos amigos mais próximos aí. Inclusive, mano, a galera aqui me mandou mensagem aí, porra. Muito obrigado pelas mensagens de apoio, de carinho, de conforto, mas a gente precisa seguir. E aonde o senhor Edmilson estiver, mano, espero que ele esteja bem. E olhando pra gente, tá ligado? Nos abençoando cada vez mais. Mas enfim... Vamos seguir, estou aqui, mano. Muito triste, mas... Espero que amanhã o Santos me dê essa vitória pra mim... Colocar um pouco de alegria no meu coração, mano. A gente vive um momento terrível, né, mano? Um momento de incertezas aí no país, muita gente sofrendo, mas... Precisamos crer em Deus que as coisas vão melhorar. Falando pra vocês um pouco do jogo, o Santos enfrenta aí o Banffel fora de casa no Florencio e solo. E, cara, possivelmente... Vai ser um caldeirão. O Santos vai enfrentar ali... Aquele caldeirão argentino com mais ou menos umas 30 mil pessoas. Então vai ser um jogo difícil. Falando pra vocês um pouco do momento do adversário que não é bom. Mas é uma nova competição. Eles querem muito, de repente, respirar aí uma vitória. Porque dos últimos quatro jogos, são três derrotas e uma vitória. Inclusive, trouxemos todas as informações pra vocês do nosso adversário. Inclusive, o maior destaque do time, que é o Juliano Galopo. Trouxemos semana passada pra vocês. Falamos do jogador. Um jogador que tem muita qualidade. Um jogador que tem 60 jogos aí pelo clube. E 20 gols. Ou seja, um cara que é... Apesar de jogar no meio de campo. É um cara goleador, tá ligado? Um cara alto, forte na bola aérea. Vamos ficar muito esperto com esse jogador. Um jogador extremamente perigoso. Mas, como a gente analisou durante a semana. Fábio Bustos está mudando a formação. Colocou um meio de campo ali mais marcador. E, possivelmente, pode ser que a gente tenha êxito. E não deixe esse jogador aí, de repente, criar oportunidades. Ou perigos aí para a nossa azada. E aí, é o seguinte. Soltando a escalação pra vocês, rapa. A gente vai com o JP no gol. Mudanças nas nossas alas, mano. Como a gente vai com um sistema diferente. Com três zagueiros. A gente só vai entender o sistema. Mano, quando o Santos começar a atuar. Não sei se, de repente, a gente vai fazer um 3-5-2. Ou até mesmo um 3-4-3. Amanhã vamos descobrir. Mas, o que é certeza, que a gente vai ali com uma linha com três zagueiros. Então, vamos lá. Falando um pouquinho da escalação pra vocês. A gente vai com o JP. Pelo lado direito, ali, uma mudança. Trouxemos a informação aí do Quintino. Que, possivelmente, o Madson voltaria para o time. Mas, quem deve ganhar a oportunidade é o Marcos Guilherme, ali, pelo lado direito. E toda a sorte aí do mundo. Pra ele. Falando do lado esquerdo, vai o Felipe Jonathan. Que é muito contestado aí pela torcida. Mas, é um ativo do nosso clube. E se vai vestir a nossa camisa, a gente precisa apoiar. Porém, é o seguinte, mano. Está tendo mais uma oportunidade de mostrar o seu valor com a camisa do Santos. Se vai jogar bem, se não vai, vamos ver amanhã. Mas, enfim, mano. Se entrar em campo, a gente vai apoiar. E aqui é o seguinte, mano. Não tem birra com jogador. Não tem birra com técnico. Não tem birra com nada. A gente quer ver o Santos bem. E se não tiver bem, a gente vai cobrar fortemente as mudanças. Porque somos um gigante da América. E o cara que veste essa camisa não entende. Não serve para estar nesse grupo. E não serve, mano. Para ter a nossa torcida. E aí, rapa. Vamos com uma linha ali com três zagueiros. Eduardo Bauerman. Maicon, que vai fazer a sua estreia. E o menino Kaique. Falando do nosso meio de campo, a gente vai com o William Maranhão. Um jogador que também chegou muito contestado pela torcida. Mas, espero que amanhã ele faça um bom jogo e represente muito a nossa camisa dentro de campo. Rodrigo Fernandes, que é um jogador que também chegou. Um cara que tem qualidade. Um cara que marca muito forte. Chega bem no ataque. Amanhã, possivelmente, estreia com a camisa do Peixe. E boa sorte aí para o Rodrigão, meu xará. No nosso meio de campo vai Ricardo Goulart. E aí, mano. No nosso ataque vai o Braga. E vai o Barbosa. O que eu achei da escalação, rapaziada, é o seguinte, mano. O nosso técnico está estudando o nosso adversário. E acho que nesse momento, não é o momento da gente começar a criticar. É o momento da gente tentar apoiar. Acredito que Fábio Ambustos, mano, estudou demais o nosso adversário. E se ele está indo ali com uma linha de três zagueiros, é que está muito preocupado, de repente, com o poderio ofensivo do Banfield. E, claro, não só o Banfield está mais preocupado com os nossos erros defensivos. Que, sinceramente, ultimamente, muito falha. Já trouxe aqui e já falei diversas vezes com vocês a respeito da nossa zaga. Tinha muita gente falando, Ah, esse é monstro, esse é monstro, esse é monstro. Eu falei, rapaziada, é o seguinte, mano. Tomamos 20 gols no Campeonato Paulista. Então, assim, não tem ninguém monstro aí. Temos diversos problemas na nossa zaga. Temos diversos problemas no nosso meio de campo. Mas, chegou o Maicon. Chegou dois jogadores de marcação que, de repente, vai proteger a nossa cabeça diária. Porque, ultimamente, a gente não tinha jogadores com características defensivas para proteger o nosso setor defensivo. Então, o presidente foi lá, fez as contratações. E agora a gente espera que esse time encaixe e que a gente tenha resultados melhores do que esses resultados que, ultimamente, a gente vem vendo. A gente sabe, a gente está sofrendo bastante porque o Santos é gigantesco. A gente é santista. A gente está acostumado com o bom futebol. E quando a gente vê o nosso time nessa situação de não jogar, de passar vergonha, de passar vexame, isso aí machuca demais o torcedor. E, sinceramente, eu espero que daqui para frente a gente consiga encontrar o nosso Santos. O nosso verdadeiro Santos. Aquele Santos aguerrido. Aquele Santos que luta por todas as bolas. Aquele Santos criativo. Aquele Santos ousado. Aquele Santos alegre. Que tanto preenche o nosso coração. Então, rapaziada, é o seguinte. Desejar aqui toda a sorte do mundo para o nosso clube amanhã. Trazendo uma informação para vocês aqui. que, infelizmente, Johan Julio e o Brian Angulo ficaram de fora por motivo de regularização no BID. E aí, mano, já mandar um recado para a rapaziada. Porra, a gente precisa... A gente precisa de mais agilidade. Tá ligado, mano? Nessa regularização dos jogadores, mano. Porque a gente vê nos outros clubes. Os caras contratam. No outro dia já está no BID. Então, assim, a gente precisa de mais agilidade. Porque Johan seria um jogador interessantíssimo para a gente usar nesse jogo. O Angulo ainda chegou depois. A gente até entenderia, de repente, o motivo da sua ausência. Mas o Julio foi, viajou com a delegação. E até o momento, a gente não tem o motivo. Por que o Santos não conseguiu registrar o jogador? Mas, enfim, mano. Está com o grupo. E, possivelmente, a sua estreia será contra o Fluminense. Aos jogadores que forem entrar. Mano, que representem a camisa do Santos. E que busquem os três pontos. Porque amanhã o objetivo é a gente buscar os três pontos e começar com o pé direito. Porque, na minha visão, todas as análises que a gente fez sobre o Banff. O Banff não vem bem. O Banff é um time que tem diversos problemas defensivos. E a gente precisa se aproveitar desse problema. E se Fabian Bustos estudou o adversário? Rapaziada, a armadilha está armada. Então, que vocês tenham uma ótima noite. Fica todo mundo aí com Deus. E amanhã, meu irmão. Vai pra cima deles, meu santão querido. Vai pra cima deles. Chega de sofrimento. Está ligado, mano? Chega de vexame. Espero que daqui pra frente a gente traga novos ares, mano. Novos ares ao nosso time. Uma nova energia para os nossos jogadores. E que a gente conquiste uma vitória amanhã. Fechou? Então, eu vou ficando por aqui. E fui. O santo é sensacional. Só o santo disparou a guerra. O EPM é judicial. O maior divino da guerra. É meu amor, meu amor. Esse é meu amor. Esse é meu amor. Tchau, tchau.